Jesus aparece à beira do mar de Tiberíades, o mar da Galileia, onde ele, segundo os sinóticos, os evangelhos sinóticos, Jesus chamou, inclusive a Pedro. Estavam pescando, Cristo aparece e ele fala, segui-me e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora Cristo ressuscitado aparece ali no lago. Quem que estava ali? Olha só que turma, que gente boa. Estavam juntos, Simão e Pedro, que negou Jesus três vezes. Tomé, aquele que falou, se eu não puser o dedo nas chagas, eu não acredito que ele ressuscitou. Natanael, de Caná da Galileia, aquele que falou, quando falaram, encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. Ele falou, o quê? De onde? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi Natanael que falou isso. Os filhos de Zebedeu, aqueles dois caras muito mansinhos, muito tranquilos, que quando foram rejeitados, Jesus foi rejeitado na Samaria, eles perguntaram, senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esses ingratos aí que não querem nos receber? Só gente boa. E outros dois discípulos de Jesus que não têm nome. Um sou eu, outro é você. Estamos aqui, nesse grupo de gente boa. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque Jesus ressuscitado não é uma medalha de honra ao mérito. Ele aparece aos pecadores. Aparece a mim. Aparece a você. Pode ter certeza disso. Cristo ressuscitado é um dom. É um presente gratuito que Deus, Pai, no seu amor, nos faz. Bom, que situação que eles estavam quando Jesus apareceu. Quando Simão Pedro disse, eu vou pescar, e os outros estavam desempregados, falaram, também vamos contigo. Dá para a gente imaginar o clima que eles estavam vivendo. Pedro deve ter dito, eu, como apóstolo, fracassei. Eu vou voltar à minha vida anterior. A única coisa que eu sei fazer bem nesse mundo é pescar. Era um pescador profissional, tinha uma firma de pesca antes de Jesus chamá-lo. Vou pescar. Vou fazer o que eu sei. Não deu certo esse negócio de seguir esse rabino aí pelo mundo, pregando e fazendo milagre. Não deu certo. Eles vão, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Nenhum lambarezinho para isca. Nada. fracasso. Total. Bendito fracasso. Como são importantes, irmãos, os nossos fracassos. Todo mundo quer sucesso na vida. Tudo. Primeiro o sucesso financeiro. Depois sucesso no amor. Depois sucesso... Queremos sucesso em tudo. Mas Cristo aparece na hora do fracasso. Gozado. A hora que a gente começa a não confiar tanto em si mesmo. Na hora em que a gente vê a nossa pobreza. A nossa pequenez. A nossa miséria. E Jesus pergunta... Ele está na praia. Um detalhe. Aqui diz... Já tinha amanhecido. Lembram? Na sexta-feira santa, quando proclamamos aqui a paixão de Cristo. na sexta-feira. Quando Judas saiu do cenáculo pra entregar Jesus, São João disse... Era noite. A hora das trevas. A hora em que o mal parece dominar e vencer. Agora já tinha amanhecido. É a hora da luz. É a hora da ressurreição. É a hora da vitória. Da luz sobre as trevas. E Jesus estava de pé na margem. Jesus de pé é Jesus ressuscitado. O Apocalipse fala do cordeiro imolado que está de pé. É o cordeiro com o sinal da imolação, mas está de pé, está ressuscitado, está vivo. É Cristo crucificado e ressuscitado. e que recebe a mesma adoração daquele que está sentado no trono, que é Deus. Pois bem, Jesus pergunta, moços, tendes alguma coisa pra comer? E eles falam não. Nossa, como esse não deve ter custado pescadores profissionais pescando no melhor horário durante a noite e nada. Irmãos, aqui que entra um segredo. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Eles não sabiam quem era aquele estranho, mas a palavra de Jesus devia ser falada com uma autoridade, com uma força. Lançai a rede à direita e achareis. Mas uma pessoa destra pra lançar a rede, ela lança pra esquerda. Como é que esse estranho vem da palpite na hora errada mandando jogar a rede do lado errado? Não dá pra... Eu não sei se eles estavam muito humilhados, o que que aconteceu que eles obedeceram. E aqui está o segredo, irmãos. Quem quiser experimentar na sua vida o poder de Cristo ressuscitado só tem um caminho, uma estrada. Obedecer. Mesmo que aquilo contrarie a tua lógica, a tua razão. Obedeça. Lançai a rede à direita da barca e achareis. lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Diz que tinha 153 peixes grandes. E não era mentira de pescador, não. O texto fala isso. Diz que no manual de zoologia da época era o número de peixes conhecidos para dizer essa rede é a imagem da evangelização, do anúncio do evangelho que pega toda a totalidade dos peixes. Todos os homens de todas as línguas, de todas as raças são chamados a serem tirados da morte para a vida pelo anúncio do evangelho do amor de Deus. Tá bom, irmãos, então, o João que é sempre aquele que acredita primeiro, quando ele vê aquela pesca, ele diz é o Senhor. Senhor é Kyrios, é o nome de Deus. Jesus é o Senhor, é Deus. Só Deus pode do nada fazer brotar tanta vida, tanto peixe. E eles vão quando Cristo fala tragam alguns peixes dos que vocês pescaram. Cristo quer a nossa colaboração. E quando eles chegam na praia, eles veem brasas acesas, logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Brasas acesas. Vocês lembram que Pedro, quando Jesus foi preso, ele vai, tá frio, é a noite, ele vai se aquecer em torno de uma fogueira, de umas brasas acesas. E ali ele nega Jesus três vezes. Agora, ele tá em torno de outras brasas, Cristo já tem, eles não tinham nada pra oferecer, Cristo tem peixe e pão, imagem da Eucaristia, imagem desse banquete que a igreja nos oferece, preparados, e diz, vinde comer, vinde comer, convite que ele faz pra nós hoje, vinde comer, você que talvez tá descobrindo que ainda é jovem, é imaturo, não sabe morrer pelos outros, não sabe amar, não sabe, vive cobrando, vive exigindo, vive julgando, você quer se tornar maduro, uma pessoa capaz de amar, capaz de entrar na cruz cada dia, capaz de sofrer, vinde comer, é esse pão, é Cristo que nos dá essa capacidade maravilhosa de não vivermos em função de nós mesmos, mas do Senhor que nos, que por nós morreu e ressuscitou em função dos outros. Música